E aí, pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área, galera, e voltamos ao The Creel finalmente, galera. Cara, eu estava muito bitolado em GTA. Então vamos... Vamos caçar aqui. Eu estava próximo de uma missão ali, o que eu fiz, velho? Eu dei a volta. Está aqui na frente. Então, galera, voltei, voltei ao The Creel. Vamos continuar aqui a nossa série de The Creel. O pessoal estava gostando. Eu também estou gostando do The Creel. Então vamos iniciar solo, porque nunca encontramos... Pelo menos eu não consigo iniciar missão cooperativa. Como eu disse, ele não está no garagem. E como eu disse, eu conheci o Harry a minha vida toda. Ele era como um pai para mim. Ele está no nosso lado. Mas ele não tem razão de mentir. A sua conexão de dados é glitche. Então, galera, vamos aqui a mais uma corridinha de dirt. Dirt é um tanto quanto complicado, velho. Olha, eu já ia passar do ponto, velho. É um tanto quanto complicado, galera, porque o carro se perde muito de traseira, velho. Tem que ir dosando o acelerador aqui na moral. Vamos lá, com paciência. Sai, viado. Olha, galera. Tem que, mano, dosar o acelerador como se estivesse dirigindo mesmo. Para quem está acostumado a dirigir no GTA como eu, cara... É, caramba, está foda. O GTA está me tomando muito tempo, galera. Eu estou jogando muito GTA, velho. E agora também com o H111 está... Cara, está complicado. Vamos dar uma nitrada aqui. Puta, matei o cachorro, velho. Um lobo? Cachorro? Sei lá. Outro? Vamos lá. Concentração. Então eu estou perdendo muito tempo com o GTA, galera. Não estou perdendo tempo, não, cara. Estou me divertindo demais com o GTA, na verdade, velho. O GTA está muito bacana. Principalmente jogando aí com os meus amigos, né. Estamos fazendo... Eu estou fazendo... Eu estou com um projeto, galera. Eu estou querendo fazer live todo sábado, né. De GTA, ou seja lá qual for. O jogo. Mas de preferência de GTA. Porque, cara, a gente se diverte demais, velho. Diverte demais mesmo, velho. Concentração. Vamos dar uma nitrada aqui, ver se a gente ganha um pouco de tempo. Não dá. Vai. Cara, é difícil essa corrida aqui, hein, galera. Não, porquinho. Não, já vali, velho. Certinho, deu tempo. Galera, é isso aí. Mais uma corridinha de dirt, lógico. Fizemos sozinho. Eu estou focado na missão, galera. Eu estou focado na história do jogo. Então, eu quero trazer ainda uma missão. Puta, bronze, velho. Eu quero trazer uma missão ainda do co-op. Para quem não viu ainda, eu quero trazer, de repente. A galera está curiosa em ver. Eu também estou curioso em ver. Eu não vi ainda a missão de co-op. Eu não... Eu joguei... Não, mentira. Eu joguei... Co-op com estéreo. A gente fizemos uma ou duas missões no co-op. Foi bem interessante. Mas, cara, é complicado. Demorado para achar players. Poderia ser um negócio mais simples. Então, vamos lá. O que está acontecendo? Como eu disse, nada. Ele tem uma garra. O que está acontecendo? Você sabe o que? Eu estou terminando aqui. Já acabou? Eu só correr e chegar ali? Não entendi. E agora? Vamos ver uma próxima missão aqui. Pô, não entendi, velho. Eu fiquei meio boiando nessa missão. Galera, tem uma missão aqui em cima. Pô, eu não tenho rota rápida para ir até lá. Galera, então eu vou fazer essa missão aqui, cara. Eu vou definir a rota. E vamos até ela. Provavelmente, galera, eu faço um corte no meio do caminho. Provavelmente eu faço um corte. Se a viagem se tornar um negócio muito longo, muito cansativo. Eu faço um corte, galera. E galera, o que vocês estão... O que vocês estão... Eu sei que não é o momento, mas é o que eu consigo... É o que eu consigo pensar. Galera, GTA para PC. Ixi, mano, a polícia me viu. O que vocês esperam de GTA para PC, galera? Fala aí. Deixa nos comentários. Eu já comprei o meu, né? Eu tinha que comprar, cara. Eu precisava de GTA para PC, cara. Eu precisava de mais um motivo para acabar com a minha vida social. E achei... Vamos tentar fazer isso aqui. E achei motivos em GTA, galera. Vamos pegar só prata. Tá bom. Tá ruim, não. E eu tinha, galera. Eu tinha que pegar, cara. Porque... Eu tô imaginando... As infinitas possibilidades. Eu vou fazer um corte. Eu tô imaginando as infinitas possibilidades, cara. Que vai ser... O GTA no PC, galera. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui a The Crew. Vamos se concentrar. Essa marcação em cima também, galera. Do The Crew. Eu achei muito inovador e muito interessante, cara. Eu acho que isso funciona bem, cara. O que é isso? Cara, eu não tô feliz com esse carro. Pera aí. Eu não gosto desse carro para andar... Eu gosto desse carro para andar na terra, velho. Vamos com o carro de asfalto um pouquinho? Agora sim, velho. E eu curti, cara. Essa marcação em cima e não no chão. Sei lá. Eu achei diferente e ao mesmo tempo... Interessante. Mais um teste de habilidade, velho. Teste de velocidade. Teste de velocidade é... É, por muitas das vezes são fáceis. Vamos sair do asfalto. Vamos ver se precisam de ajuda. Valeu? Aí chegamos na missão. Pegamos o ouro aqui, galera. Boa. O que é que ganhamos? Freio. Vamos equipar. Parece um sistema de freio melhor do que o que temos. Continuar. Vamos iniciar aqui a missão. E vai ser uma missão de dirt, galera. Mais uma missão de dirt, velho. Vai ver os produtos. É um set up. Nossa, velho. Não tem que fugir dos homens, velho. É isso? Obrigado por a cabeça. Vamos lá, vive um pouco. Nossa, cara. Essas missões não são fáceis, galera. Então vamos lá. Vamos tentar. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Nossa, velho. Não, mas já comecei bem, velho. Dando uma cacetada dessa. Puta merda, mano. Já me pegaram. Vamos de novo, vamos de novo. Tentar de novo, galera. Eu vou tentar ir pelo asfalto. Eu acho que sair ali entre as árvores não foi uma boa ideia. É um set up. Não, velho. Eu sempre pensava que esse cara fosse um snitch. Obrigado por ter a cabeça. Vamos lá, leve um pouco. É que eu vi... Nossa, velho. É muita viatura, cara. Eu vi uns carros ali na frente de polícia. Mano, esses policiais vão te dar quando eles sejam a eles. Mas vamos tentar, cara. Vamos tentar passar por eles. Se se fugir pelo asfalto com esse carro vai ser uma boa ideia. Mas vamos tentar, cara. Eu acho que fugir pelo asfalto vai ser a melhor... A melhor escolha, velho. Acho. Não tenho certeza. Então estamos conseguindo sair ali do radar dos policiais. Caralho, eu já saí do radar dos policiais porque essa porra não para de piscar minha tela, velho. Ah, já era. Vai dar certo, galera. Boa. Pô, bronze, velho. Uma fuga espetacular dessa? Que rapaz mesmo que foi. Já vamos equipar aqui mais uma parte de escapamento. Continuar. Mano, a Hammer do cara é louca, hein, velho. Caralho, eu quero ver a Hammer dele, velho. Puta, mano, o cara já saiu, já meteu o pé, velho. Puta, aqui foi onde eu fiz a corrida, velho. Tem mais uma missão aqui, é isso? Olha, essa foi a missão que eu fiz. Essa foi a missão que nós fizemos, velho. Galera, então é isso aí. Acho que fiz duas missãozinhas hoje, já tá bom. Então vamos deixar aí para um próximo vídeo. Galera, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Então não esqueça aí de deixar a sua avaliação e o seu comentário. Eu vou ficando por aqui, beleza? Fiquem todos com Deus e falou!